Olá a todos, meu nome é Pedro Eubo Freitas e tenho aqui o novo Pioneer 7000 da Helafone. É um telemóvel que rondou os 200€ e felizmente consegui receber este telemóvel porque o stock está a escutar completamente. Tenho reparado que em vários sites tem havido a rotura de stock porque o telemóvel tem sido um grande sucesso e vocês já vão perceber na minha review porque é que tem sido um grande sucesso. Eu noto que as telemóveis de marcas chinesas estão a tentar apostar na gama dos 200€, é um valor interessante, posso dizer da Meizu, da Huawei, da Lenovo, entre outras, estão todas com telemóveis muito parecidos e com características muito interessantes. Este tem os seus argumentos e eu vou-vos explicar já a seguir. Obrigado à Kiko Vida por ter enviado o telemóvel e mesmo com a rotura de stock de maior parte dos sites e do próprio Helafone não conseguir dar vazão a tanta encomenda, consegui um destes e espero dar a minha melhor análise possível para que vocês possam perceber se é uma boa opção para vocês ou não, ok? Se gostaram do vídeo, já sabem. Gosto. Obrigado. Vou fazer o unboxing do telemóvel. Ou seja, quando temos ou compramos algum telemóvel, o que é que esperamos dentro da caixa? Bom, eu acho que a pioneira até fora da caixa pensou no que deve fazer. Se repararem, está aqui. Open the box to get surprised. Abra a caixa para se ficar surpreso. E realmente é uma bela surpresa. Vejam só o que é que vocês vão ter quando comprarem este telemóvel. Tem o telemóvel em si. Eu já tirei do plástico, dos papéis que vêm de origem para ser mais rápido. Portanto, tem o telemóvel. Depois, tem aqui dentro o carregador específico. Este já vem com o adaptador para ser europeu, porque o telemóvel vem da China. Tem aqui o adaptador também para pôr aqui e também ligar ao computador diretamente, se for preciso. Vem algo que achei bastante interessante, que não colei quando fiz a análise, mas é um vidro extra. Que já agora mostro-vos, para colar na parte da frente do telemóvel e que fica mais resistente, para evitar riscos. Aqui. E também algo muito, muito, muito interessante. E de extrema qualidade. E muito bem pensado já agora. Porquê? Porque tem esta parte transparente, que continua a mostrar o telemóvel à mesma. Se repararem, fica à mesma vez a parte de trás do telemóvel. E se é bonito, já é para mostrar, não é? A capa é extremamente leve e não encarece o telemóvel. Portanto, vem com a capa incluída, o que é um bom extra. E que realmente também é outro ponto forte deste telemóvel. Pronto. A nível de unboxing, acho que está tudo. E já agora a bateria também já está inserida. Quando se repararem, quando receberem o telemóvel, o telemóvel já vem com a bateria. E, portanto, têm que abrir, tirar um plásticozinho que tem lá dentro, para não ser usado. E o telemóvel já começa a funcionar. Ok? Portanto, a nível de unboxing, acho que está tudo dito. Obrigado. Algo que eu gosto de mostrar nos vídeos é algo que considero fixe, ou seja, cool. Algo inovador ou um pouco diferente da concorrência. Bom, começo pela capa. A capa que ofereceram tem umas coisas engraçadas. Se fizerem assim, fica o relógio. Se fizerem e abrirem, fica normal. Portanto, e depois se eu cargar aqui com o Touch ID, com o dedo atrás, ele automaticamente desbloqueia e funciona normalmente. Portanto, a nível de capa, e a oferta da capa, está bastante giro o conceito. Já agora, esta parte transparente está muito bem pensado. Mostra-se tudo, vê-se tudo e não esconde o design do telemóvel, que realmente é bonito. Outro pormenor que também achei interessante, já agora vou-vos tirar aqui, é o Touch ID. O Touch ID, o truque é fazer impressão duas vezes o mesmo dedo, para funcionar na perfeição. Fica aqui a dica. Portanto, metem aqui o dedo e ele desbloqueia. Viram? Facilmente. E para verem que funciona realmente bem, vou testar outra vez. Clico aqui. Já desbloqueou. Perceberam? Portanto, funciona espetacularmente. Outro pormenor interessante é os gestos. Peço o download do Harry Potter. Se fizerem assim, ele fazia um desenho em vermelho e, se eu me trago o fingerprint atrás, claro, ele automaticamente vai aparecer logo a aplicação que eu queria, que era a calculadora. Portanto, eu posso configurar isto para outros desenhos, outras configurações. Se eu fizer assim... Ele vai fazer outra função. Portanto, ele ia para um blog ou para a internet. Portanto, eu posso configurar todos estes movimentos, quase de magia, e ele vai automaticamente para esta aplicação. Neste caso, esta em que eu faço o V assim, também há outros movimentos, mas este V é automaticamente para a calculadora. Mas, está muito configurado para isso. Já agora, se repararem aqui, a luz está verde. Mas eu posso também configurar para outras cores, consoante, por exemplo, que recebo uma chamada e posso configurar para isso. Portanto, as coisas fixas ou inovadoras, para mim, na minha opinião, acho que são estes aspectos. E, se gostam de algumas coisas diferentes em relação à concorrência, realmente estes são os aspectos bastante interessantes e até engraçados. Vou-vos mostrar o telemóvel, mais ou por menor, neste caso, a nível design, como ele é construído e onde é que estão os componentes interessantes deste telemóvel. Portanto, 5.5 de ecrã, câmara para selfies, o som sai por aqui, como óbvio. Tem aqui em baixo o som, power e aumentar aqui o volume. Pronto, o que posso-vos dizer também que eu acho bastante interessante, além de ter aqui a câmara e o flash, tem o Touch ID, que funciona, já agora, e gosto de reforçar, funciona muito bem. Tem uma textura espetacular. Podem ver, não é uma cor toda homogénea, tem aqui uns riscos em que está a ser um ar interessante. E tem algo que eu adoro, que os telemóveis agora começaram a aderir, que é a metal. O telemóvel tem muito mais ar de premium e muito mais resistente. Portanto, a nível de design, acho que está mostrado o que é que este telemóvel pode oferecer e como é realmente bonito. Para isso, a nível de beleza, acho que a Elephone tem uma nota 10. Vamos falar de performance. Acho que este telemóvel é bastante razoável, até um bocadinho acima da média de um telemóvel de 200 euros. Normalmente os reviewers falam do Antutu Benchmark e eu, sinceramente, não gosto de perder tempo com isso. Acho que gosto de mostrar mais o telemóvel a funcionar, como ele realmente é, sem números, sem artefatos. Portanto, vejam só a fluidez disto. Abre, fecha, super rápido. Quero-vos mostrar dois jogos que eu considero com bastantes bons gráficos e que não é qualquer que o telemóvel consegue utilizar e funcionar bem. Este é o Unreal. O Unreal é um jogo um bocado pesado. É um shoot'em up. Não é shoot'em up, ou seja, é o género shoot'em up. As pessoas andam, portanto... Tem uns gráficos e um som espetacular. Quem se acache vai gostar imenso. E vejam como o telemóvel comporta-se bem. Vejam aqui até a parte aqui do fogo. Sem paragens, sem nada. Olha a igreja. Estão-nos a chamar para a igreja? Já agora. Pronto. Unreal passou no teste e tal, ótimo. Há outro. Já agora, obrigado pelas dicas das pessoas que me recomendaram alguns jogos para experimentar. E há outro que eu gosto sempre de pôr nos vídeos, para ter sempre um bocado a comparação e para perceberem, que é Trials Frontier. É um de motas e é bastante giro. E também é bastante fluido, como podem ver. O jogo que eu joguei até agora melhor foi o M4. Neste aspecto, acho que ele era o melhor. Mas, vou experimentar aqui mais um bocadinho. Podem ver, o jogo tem um bocadinho de paragem a outra, mas está giro, funciona bem e acho que vou surpreender bastante com este telemóvel, quanto a jogos. Portanto, performance, jogos e fluidez, estamos conversados. Um dos meus pontos favoritos do telemóvel é navegar na internet. Se repararem aqui, clicam aqui, é o browser mesmo do telemóvel e tem o funcionamento normal de ir para usar a internet. Posso dizer que é espetacular. É fluido, posso carregar aqui, por exemplo, e vocês vão ver a rapidez que abre e a qualidade de imagem que apresenta. E posso, por exemplo, mudar para outra página, por exemplo, para o meu fórum e funciona tudo na perfeição. Clico aqui, abro outra página. Bem, acho que é, sinceramente, o melhor browser que eu já usei em telemóveis. Adoro, adoro, adoro. Funciona mesmo na perfeição. Portanto, aqui, nota 10. Agora vamos à parte de ver vídeos e ver fotografias. Aqui vou-vos mostrar um vídeo em HD. E agora aproveito que é o vídeo e também aproveito para vos mostrar que o som também ouve-se muito bem e para quem gosta de ouvir música fica bem servido. Vejam a qualidade de imagem, realmente, é espantosa. Não se esqueçam. É um telemóvel de 200 euros apenas. Pronto, acho que a nível de vídeo estamos falados e já agora vejo uma fotografia que eu tirei em que a qualidade até ficou simpática, não ficou mal. Já fiquei um japonês e a foto, se o ampliar, até ver-se na perfeição. Claro que se aumentarem muito, muito mais depois começam a montar os pixels. Mas também não há milagres, não é? Mas também a nível de imagem no telemóvel quando quem gosta de ver fotografias para mostrar aos amigos e isso acho que também fica bem servido. Portanto, aqui, acho que de 0 a 10 dou 8 porque realmente ficam bem. Agora, vamos para o outro sector que acho bastante importante que é a máquina fotográfica e o vídeo. Agora mostro-vos um vídeo que foi feito com o telemóvel. Até funciona bem, mas não é o topo gama aí do mercado. Mas para 200 euros, não podemos pedir tudo. Já agora faço aqui um zoomzinho. E eu vou deixar aqui. A nível de vídeo até ficam mais ou menos bem servidos. A nível de fotografias é que já não concordo com isso. Já não é estupendo. Depois de analisar todos os aspectos deste telemóvel, acho que posso dar a minha opinião sincera e que acho que é um bocado válida no aspecto de ter experimentado quase um mês este telemóvel. Pronto. Tem vários aspectos que eu gosto. 200 euros, 200 e pouco. Acho que é um valor excelente. Pouco que oferece. O que é que ele oferece? Performance. É super rápido a utilizar no dia-a-dia. Funciona em quase todos os jogos. A um ou a outro pode não ficar perfeito, mas a maioria funciona bem. Tem um ecrã 5.5. Tem o meu browser que já usei até hoje. Não precisa instalar Google Chrome nem nada. Usei o do próprio telemóvel e funciono na perfeição. A bateria durou dois dias. Portanto, é ótimo. A nível de imagem e vídeo, acho que... Pronto, ok. Para verem vídeos e para a imagem é espetacular. Se querem usar a câmera, para ter alfografias e selfies, aí é que acho que é um ponto fraco deste telemóvel. Mas podemos ver que tem muitos pontos fortes. Gosto também do Touch ID e gosto muito do design. O design está lindo. Tem uma textura, não é normal. Pensaram em tudo. o Touch ID aqui atrás que é muito mais prático para o dia-a-dia. Carregamos aqui e já fazemos a chamada. Já podemos ver o ecrã. Acho que é muito mais intuitivo estar aqui atrás do que é à frente como outras marcas. Sinceramente, são vários pontos fortes que podem ter em conta quando vão comprar este telemóvel. Acho que a concorrência tem que ter um pouco cuidado porque realmente 200€ com tanta oferta de pontos fortes acho que é uma boa compra para quem pensar nisso. Não se esqueçam. Máquina Fografica é o único ponto negativo na minha opinião. O resto é espetacular. Bom proveito. Ok? Obrigado a Geek Vida que enviou os telemóveis diretamente da China ou até um de Barcelona que aí dura dois dias. Só que aí tem que ver o stock existente dos telemóveis. E obrigado por a oportunidade de me darem a análise deste telemóvel e vocês que estão aqui a ver o vídeo mais uma vez obrigado e pelos gostos que têm feito recentemente.